Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal Dib4 E há exatos 7 minutos atrás saiu aqui uma atualização da nota do PEF Dessa manutenção que está rolando, que é muito grande mesmo Tem muito conteúdo vindo, novos bosses, modificação na conquista em vários sistemas do jogo Que é o que a gente vai conferir junto aqui nesse vídeo, beleza? Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho Só isso E você vai ter conteúdo quase em tempo real aqui, beleza? Bora lá para a telinha Caramba, eu estava gravando outro conteúdo do Dib4 Aí quando eu olhei aqui, atualizou a nota do PEF de atualização Geralmente vem uns assuntos parecidos, só que esse não, cara, tem muita coisa nova Vem comigo aqui conferir Olha só, 3 de maio hoje, minutos atrás, atualizou aqui Então vamos lá, o que que veio? Novas regiões Novo chefe, né? De campo Boss Ride Expedição do clã Novos tipos de invocações, suportes e recursos Tá legal? Começando aqui com as novas regiões Blade Heaven, Rockcut, Tomb e Sabuque A área Sabuque Essas regiões foram adicionadas, tá ok? Novas missões principais estarão vindo Junto com missões e solicitações ficarão disponíveis Junto com a adição da nova área Expansão do nível Nível máximo expandido para 150 Legal? À medida em que as áreas forem sendo adicionadas Expansão do nível de conquista Isso aqui é muito interessante Os estágios máximos de promoção de todos os edifícios da conquista serão expandidos Torre da conquista Quintessência Árvore Forja Mina Vitória Santuário do treino Santuário sagrado Do 17 Para o estágio 19 Já o Santuário da Hidra Estará indo do estágio 10 Para o estágio 12 Legal? Um novo mistério também Muita coisa, né? Um novo mistério tá vindo aí Que é o voto de casamento Faz todo sentido Novo conteúdo vindo Precisa atualizar o mistério realmente E recompensas também, né? O chefe, né? Que o novo chefe do campo Rockfield King Aparecerá em Rockcut Labirinto do 4F Legal O nível do boy 151 Já na outra área Que é na área Azura Celestial Na fantasia do 4F No labirinto ali No vale, né? No caso Olha só que doideira, hein? Vale de fantasia 4F Ih, meu Deus do céu Isso aqui vai dar muita treta, pessoal Olha o nível do boy 155 Pega a visão Isso aqui é full PVP Pesaço, né? Bom, depois eu faço um comentário Aqui para baixo O boss hide O Dangerous Hellbound Revenge Vai ser adicionado O nível dele é 135 90k é o mínimo Recomendado Para fazer esse boss hide Mas aqui para baixo A expedição do clã Também teve atualização Tá legal? O Azul Free Friendly in Peril Foi adicionado O nível do boss é 135 Qual o poder de combate mínimo? 73 é o necessário Tá legal? Invocações 4 novos tipos de invocações Serão adicionados ao shopping Que faz relação a Pedra mágica Tesouro do Espírito Equipamento do códex Seblema E peças místicas Tá legal? Aqui para baixo Vai falar sobre a realização Das invocações Novas realizações Serão adicionadas A invocação Aquela quantidade lá Que você vai sumonando Pessoal que faz bastante sumon Tem ali o limitador Tanto para pedra Tesouro Equipamento E para a peça mística Legal? Um pouco mais aqui para baixo Vai falar do evento de check-in É um evento de recompensas Os jogadores podem obter itens Que podem ajudar No crescimento do personagem Tá legal? O período do evento É após a manutenção Até o dia 30 de maio Essa informação Você precisa saber Legal? Então tem bilhete de incursão Querem motivar bastante Ali né A interação Entre viagens E por aí vai Ingressos de praça mágica Rascunho Vamos lá Classificação Isso aqui também É interessante Ó Um sistema de classificação Será adicionado Os jogadores poderão obter Pontuação de raid Após o sucesso Falha E a classificação Será decidida Com base na pontuação A classificação Será exibida Até o top 100 As recompensas De classificação Serão dadas Com base na classificação Do personagem E reivindicada Uma vez por dia Classificação Da pontuação E a reivindicação Tem o seu reset normal A recompensa Não pode ser reivindicada Se Não houver espaço Na mochila Olha que legal Não vai pro teu e-mail O personagem Já possui uma quantidade Excessiva De itens Sendo assim Perdeu a recompensa Isso aqui é uma nova Recompensa Tá legal Pra aqueles que vão estar Participando ali Dos bosses raids Com base Como obter Pontuação de raid Porque legal Vai estar todo mundo fazendo Mas como é que obtém Essa pontuação Aqui explica Será dado Após completar a raid Com sucesso O personagem Que der O golpe Vencedor No boss Ganhará a pontuação De raid extra Tá Se conseguir concluir A raid Então O last hit Conta para a pontuação Show de bola Uma certa quantidade De pontuação De raid Ainda será dada Após a falha Então Deduz que é uma quantidade Ali Um pouco menor Tá Peça mística O número equiparável Aumentou De 6 para 8 Informação também Muito importante Correção de bug Os níveis De pedra mágica Peça mística E conquista De outros jogadores Ficarão visíveis Nas informações Do seu personagem Olha o que vai dar Para ver agora Né Atualizando aqui O problema de não Poder ativar O autocombate Colheita Enquanto estiver usando Né O andar Será corrigido Atualização do Draco O recurso do carrinho Será adicionado A loja do jogo Permitindo que os jogadores Cumprem vários produtos De uma vez só Que facilidade Ah Eu vou sair Enchendo aquilo De hidra Vou apertar o botão Uma vez só Vou comprar tudo Os jogadores Podem registrar Produtos no carrinho Mesmo que não possuam Nenhuma hidra Que é para quê? Para quando você já tiver A hidra Bem Perdeu tudo A conta O MX deve estar Vinculada A conta do jogo Então estão vendo aí Né Essa atualização É para trazer Mais PVP Mais mapa Mais conteúdo Legal O que que você Acha Dessa atualização Bom Se perguntar Para mim Claro que É muito bom Para o jogo Existem várias guildas Né Cuja qual as pessoas Falam que dominam Monopolizam Seja lá o que for E esse pessoal Vai ter muita interação Muita atividade Muito PVP Para poder disputar Tudo isso A única coisa Que eu desejava Era que a WeMade Criasse um novo método Né Para que atraísse Novos jogadores E com isso Não houvesse só Né Esse tipo de PVP Para aqueles que já são Muito fortes Porque Vemos e convenhamos Né Não é para todos Né E é Ou é para aqueles Que tem menos poder Mas que seguem A regra A risco Né De quem tem Né A dominância Em determinado servidor Tá errado Opa Longe de mim Quero dizer que tá errado Pelo amor de Deus Tá Eu acho que inclusive Em qualquer outra MMORPG Que você for Que seja NFT Ou que esteja Na blockchain É assim que vai ser Isso não é no MeFor Isso são em todos Os outros jogos Quando lançar Da Arquia EDM O mais forte Determina Como serão as coisas Tá Por enquanto Não existe Não existe MMORPG NFT Que você tenha Né Uma flexibilidade De falar assim Ah Eu realmente Sou de igual Para igual A diferença É que ele investe Skin Só que em skin Não tem ali Não interfere No dano Então é assim Que funciona Vai continuar Vindo atualização No MeFor Mas ainda assim Eu desejava Que eles criassem Algum método novo Entendeu Para que eles Tenham novos jogadores Não só os mesmos Jogadores Porque só os mesmos Jogadores Talvez entenda Que chega uma hora Que os caras Não investem mais Porque já saca ali Uma quantidade X de ouro X de Dark Steel Começa a investir Cada vez menos A empresa vai perceber isso Entendeu E com a vinda De novos jogadores Novos investidores Isso daí poderia Até ser bom Para a própria empresa Comenta aqui abaixo O que você acha Depois eu vou trazer Outro vídeo Falando sobre os BOTES Não perca O próximo vídeo De Before Falando sobre os BOTES Tá interessante Antes de mais nada Antes de sair Ver se tu deixou O likezão aí Meu irmão Senão quem vai te dar Um last hit Sou eu Beleza E tem dois vídeos Aqui para tu Passa lá Deixar o like Dá o valeu também No vídeo aí Irmão Um beijo Fui